E eu dei... Cura, né? Tá certo. Cê, cê, você colocou uma bateria extra, né? Hum, hum. Pelo menos que o lugar que tava pra cor, foi o cara que aconteceu. Ele chegou atrás da mão do... Ele chegou atrás da mão do... Ele chegou atrás da mão do intestino, fechando as frisões mais sérias e viscerais, e o roubo tá de pé, apesar de... Cambaleando. Beleza, então... O roubo tá de pé cambaleando, o roubo viola aquela criatura maldita e fala, Vamos terminar você cara, vai dar ataque com ataque com mais um ataque desse corrente né? Exato, vou dar 4 ataques com Flank Joga o Flank aí e manda bala, vamos lá Não quero que esse bicho se foda, velho E um do Flank Beleza Eu só falo Funder, não automatic miss Tá, vou rolar os 3 percentuais, 9 hits Tá, você quer rolar um silêncio sem entrar no primeiro hit? Eu e rolar Então são 2 hits 1, 2, 3 Exato, 1, 3 Tem mais que 50, 51 ou mais? Isso Deu sujeito Cara, você acha na cavidade torácica que parece ser um órgão e decide enfiar suas duas mãos lá Tá, tá, tudo bem, não tem importância Você vai dar o dano normal do 100 Os dois críticos Aí, tipo, 2 bola de fundo, só o bola de fundo Ah, não é bem assim né velho, mas... Aqui, pronto Bem Não é... Não é assim ainda, você quer dizer Pronto Dentro Não é bem, cara Não é bem Cara, o Roll ficou tão puro Ele tava tão... Vai descrevendo que eu tenho que abrir pra minha esposa aqui, já não Tá O Roll ficou indignado, não só por ele, mas pela capivara ter sido ferida E ele já desenvolveu um cavalo tão grande por ela que ele se lança no peito da criatura e literalmente sai ladrindo por fora e por dentro Aproveitando os tiros e os golpes que os outros amigos iniciaram Aproveitando os tiros e os golpes que os outros amigos iniciaram Ele simplesmente só entra naquele buraco e mata o bicho por dentro E aí É o que eu tenho mais de menos, não é? Tipo, o Rollo cavando Dentro da criatura e depois saindo de grande pra dentro e descartar o selo É exatamente isso que aconteceu Ele aproveitou... Ele aproveitou que o... Que a tia só abriu o peito e saiu rasgando E aí E aí E aí E aí E aí Eu achava que essas peças são mais difíceis, não é? É É por um pouco que ela é uma negação Ela pode matar o player e não vai rodar rapidinho Aham Mas esses combates que são ilegais aqui, os combates meio que não vão nada, saca? Uhum Quando você faz direito você se fode É É Eu tava... Eu tava um suelo pra usar um file-sprint nessa... nessa criatura É É É Eu pesquisei aqui, vai dar o shot E realmente É 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 Eu É É É Co- O que você tá propondo chama cluster shot Esse aqui, ó. Carma, é que eu tô... Eu tô procurando outras coisas também. Nossa, antes do... Olha aqui a biblioteca, antes do Cássio colocar. Também... O cara joga com meu personagem sempre sobre toda essa cultura aí, velho. E, Marcelo, eu só jogei com o Carlos na sua campanha porque eu tava com preguiça naquela época de criar o personagem sendo muito honesto. Eu imaginei, cara. Na sua tech shot parece uma aposta. E aí, na aventura do Gui... Eu tive mais tempo e tal, e aí eu caprichei um pouco mais. Não, peraí. Você não pode dizer que eu tenho tempo pra criar o personagem naquela mesma, cara. Não tive, velho. Na real, eu não tive, não. Eu não deixei nada, não. Eu não deixei nada, não. Eu não deixei, não deixei de deixar. Nossa, o Pinpoint aqui é uma aposta, gente. Você pode atacar quantas vezes você quiser no turno? No Pinpoint Cursor? Você gastou um turno estudando o inimigo. Aí, no próximo turno você ganha os dois, Tatiana. Vale. Você vai pegar... Ok. Eu não entendo. O Manny Shot também não dá pra arma de fogo. Ah, então... Ah, deve ter essa arma de fogo. É. Por isso que eu tô pensando aqui. O que funcionaria mais fácil, cara? Na verdade. Porque eu não dou uma criatura. É, você pode pegar extra... Que é um lugar extra... Que é um lugar extra-digital, né? Nada. Eu só tenho um dia de ir num... Tá. É... Um... 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 Eu tô Зona por cima e... Falar. Vocês acham que eu arantava... Estava precisando, né? Eu poderia morrer de cidade só de vir pra cá. Ou... Talvez só com meus guardas. Eu pusto uma bola de sangue vermelha no chão. Eu falo, tava. Não quer dizer que a gente esteja muito vivo, meu amigo. E eu apoio. Apoio, assim, e falo... Venha cá, minha capivarinha. Meu personal vem com um pouco de poeira da capa dele e fala, ele tá bem. Todos estão bem, na presença de brilho, ergo escuro e uma luz de energia. Nossa, não faz nada a vocês. E vocês sentem indivigorados e parabéns que são companheiros de luta. Hoje, a bebida é por minha conta. Eu olho para ele, eu olho para a minha arma, olho para a arma do drone, olho para ele de novo. Bom, é, preciso realmente dizer que vocês devem responder essa data tecnológica da maioria dos cidadãos da nossa cidade. Estou vendo os dentes azuis, eu consegui ir bebendo água que sai do rio, que vem do topo do monte, do centro de nossa cidade. É, bonito. Tio. Bonito. Nossa, o Tarly deve tomar um pouco esse aqui no campeonato, né? Tá de sereno, criatura. Ah, é? Cara, eu fico fazendo carinho na minha capivarga. Anota 2, 7 e 7, hein? Eu olho para o tio aí, para o dente azul, eu olho e falo, tudo bem, é, a gente precisa dar um entendo para o cara daqui. Ah, sim, sim, vamos achá-lo. Ah, a gente achou o cadáver de um, ah, não, 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 não. Não, não. Quando vocês vão para o lino, vocês encontram uma pilha de eixecos e ossos quase indistinguível. Você fala, é, que pena. Vem que não será possível. Pobre Gedi, ele sempre falava dos monstros, mas, bom, ele foi uma orbital a vida toda, nós não... Ele é um único que eu queria saber... Trazer para dentro de nossas fronteiras. Não, não, a gente consegue identificar ossos humanos a respeito dessa pilha preta? Ah, deixa eu ver. Esse cara era humano, né? Eu procuro alguma coisa ali. Eu vou dar uma olhada assim, se vejo o corpo na linha deles. Corpos humanos. Exato. Bom, vocês veem que existem diversos corpos de poçada, basicamente corpos, e uma cabeça ali, um prano que foi detectado, que aparentemente é exigente. O Gui, eu vou trocar o Vyter Strike pelo cluster do shot, tá? Tá, vocês vão andar lá no grupo, pra levar lá mesmo. É, eu até mandado no chat aqui, mas eu vou mandar a página do Vyter Strike pelo grupo. Mas, aqui é basicamente, eu posso jogar todos os meus ataques de uma vez, e a DR só é aplicada uma vez. Ahn... É que eu não sei se acertar a flecha em cima da flecha. Ahn... Maravilhoso. Só que aí, na outra rodada, eu vou ter que acabar parando e recarregando, tá? Você não pode pegar o Rápido Recharge? Não posso. Porque tem outro pitch e tal. Tem um pitch que chama Rápido Recharge, e tem um item mágico, que é um bandolier de não sei o quê. Sim, um bandolier. Isso, o que faz se você carregar de graça em um nível menor. Com o talento, o bandolier, você pode fazer com os ataques de tiro que você quiser. Eu preciso ver isso. Eu tenho certeza do que o que eu tô falando, e eu faria isso com você. Mas, continuando. Dá uma olhada lá depois, e se o que você vai fazer. Ahn... Eu viro pro... Será hora, acho que é o nosso trance-hot mais útil. Eu não colocarei aqui o trance-hot agora, não. Eu viro pro Iadri, e... E... Você já viu essas criaturas por aqui? Não, não. Esses bichos estão novos, e... Eles decidiram fazer um ninho aqui. Mas, vou dar uma investigada pra ver... Exatamente da onde... Da onde que eles vieram. Ahn... Isso é fácil. Eu viro pra todos ali, eu tô falando pra ninguém em específico. Eles podem ter sido plantados aqui. Não... Eles podem ter sido plantados aqui. Ahn... Entendi agora. Que plantados começou muito estranho. O Gui... Eu vou rolar um survival aqui no ninho. Uhum... Pra ver se eu acho algum outro ponto de saída... É... Que não venha na direção da casa lá e do chiqueiro. Né? Pra pelo menos poder indicar uma direção pra lá. Não, eu já não dali. Você pode... Pode só procurar por ali, sabe? Um segundo. Rola lá. Tô lá no rosto. Pera aí, que eu sei lá. Como é trilha, eu tenho meu rosto. E aí... Bom... É... É... Vocês percebem... É... Você percebe, né? Que existe uma trilha... Já mais antiga. Aparentemente eles estão aqui e estão aqui alguns dias. É... Saindo nessa direção. Então... Olha... Você que entrou nas entranhas da criatura... E agora está... Também... Percebendo que havia o que aparentava ser um pequeno feto... Dentro da segunda criatura que vocês levantaram. Ainda em estado inicial de formação. Mas algo muito bizarro. Como é? Conselho mal formado, é isso? Isso. Muito. E olha... Olha... O que a gente acha que a gente fala agora que já é daquele lado. Né? Essas criaturas, pelo que o Tales comentou, são solitárias. Então elas provavelmente estão se reproduzindo. Ah... Nunca ouvi falar sobre isso. O Tales fala também. Hum... Os livros diziam que essas criaturas eram... Historicamente infertas pela natureza de sua criação mágica. É... E eu não vou falar mais. Parece que as coisas não são bem assim, pois... Veja essa criatura. Eu meio que dou uma olhada para aquela... 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 Aquele amálvama de coisas escutas, sabe? Aquele bicho esquisito. Talvez tenha uma imagem transformando ele na região. Nós... Nós usamos a magia do nosso Deus Heratio para a fertilidade de nossas terras. Talvez isso possa ter influenciado. Eu não sei quanto a revir, mas ele era um... Servo fiel ao nosso Deus. Tanto que ele... Não gostava muito da nossa comunidade e preferia uma área mais... Afastada e mais... No meio da mata. E ele era o único que sabia sobre... Que podia... Falar sobre a história da cidade? Porque é por isso que a gente veio aqui, não é? Não... 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 A gente veio aqui... A gente veio aqui na fazenda e resolveu um favor por dentro de seus amigos. Ah... Eu estava achando que a gente veio aqui por causa que os caras sabiam alguma coisa. Não, não, não... A gente veio aqui por favor, só queria a confiança dele. Sim... Eu sabia muitas coisas. Ele era meio louco e... Tinha uma... Bastante arisco pelo seu tempo... E eu e tal. Essa criatura... Ela tem algum tipo de... De... Componente... É... Planta nela? Dá pra sentir isso? Ou ela é uma... Não... De fato... É uma quimera de criaturas e coisas orgânicas, mas nada que indique... Planta-se. Tá? É... Então... Olha... Eu não conheço muito de teologia na hora de ser experto nisso, mas eu não creio que... É... As suas orações que ela assistiu... Façam essa porra aqui se reproduzir. É... Eu fico... Eu tento... Saber... Tem alguma chance de ser... É difícil, né? Você... Bom... Você deve estar no início de obra, tá? Eu acho que sim, né? É magia divina, mas é magia, né, cara? A criatura é uma formação mágica. Ou talvez alguma outra coisa... Não, mas... Não sei lá... Imagina por fertilidade de plantação, mas... É... Mas ao mesmo tempo... Pô... Mas ao mesmo tempo eles podem também fazer uma magia de fertilidade de criação, né, cara? Sim... Total... Bem lembrado, eu não pensei nisso. É... Essas crevões... Não, vivi criando corpos... Talvez, então... Foram comidos, inclusive... Olhem essa sábica... A magia pode ser... A magia pode ser transferida nos corpos para aquela proximidade... Os corpos são a criatura, sim, faz todo sentido... Criatura... Não... A gente não tem os corpos... Agora sim... Tem uns corpos ainda no chiqueiro, né? É... Tem... Bom... Acho que tem um ou outro... Que ia escapar na mata... Eu... Eu tenho um raço pra cá... É... E tem uns corpos que ainda voltavam, assim... Quando ele chega perto do espogem... E ele fala... Ah... Acho que tem um... Saco de ração aberto aqui dentro... Eu... 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 Eu falo que tem um tesouro... Vamos levar a janta pra cá... Eu... Me usa aí... Comment? Tem razão... Foi uma luta perativa e... Nossa... Essas criaturas vão ser abatidas... No meio da... Floresta mesmo... Ele era uma flecha que fica meio... Envergonhado, assim... Certido. digging... Fala... Vamos levar a eterna, cara... Eu... E... Qual que é... joga, tá? É, joga, tá, feio, cara. Tá, agora aí, então... Então, o tiro, pá, pega na cabeça, assim, arranca uma orelha de um dos corpos. A flecha não afastou ele, né? A tua mata a unha afastou. Ele fala, é meio barulhento, mas... Bom, tem serviço. Eu vou lá, pega o... Como é que fala? Entendi que eu tô me enganando, meu senhor. Ele fala, bom, garanto que você não vai disparar isso no meio da nossa cidade. Breno, ele tá tranquilo, né? A não ser que alguém tente me atacar e sua equipe tá no sábado. Mas, é porque se alguém tentar me atacar, eu tenho uma chave, entendeu? Então, a gente vê o que a gente faz. É, eu vou ter que reportar o que aconteceu aqui pra cidade e, bom, eu vou pedir pra vocês... Eu vou ter um debate extenso e impediante sobre quem vai ficar com essas terras. Mas, você vai se interessar. Evita aceitar as nossas almas, se possível. Sim, podem confiar em mim. Eu não sou tão ignorante. Eu, sempre que posso, me afasto da cidade pra respirar um ar aqui. Não tenha voz, valor, não... Bom, então... Eu acho que como é uma coisa você contar a história do que a gente precisa saber, o que vocês precisam saber exatamente? Sobre... Que é sandália? Sandália? É, não é alguma coisa de gênero. É, é uma sandália. É uma lenda de mandróis que teria vindo pra essa cidade onde os forasteiros meio bêbados deixaram escapar. Bom, o povo dessa cidade é bem cético e não vai não vai se interessar por esses assuntos que vão talvez só as escuras. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que é possível pelas águas que saem é possível que tenha água lá. Mas nós sempre fomos muito preocupados e recatados de abrir e de chegar o piscino dentro. É, é proibido virar naquela visão. Ou seja, no topo do morro tem algum tipo de cratera, buraco, alguma coisa. Hum, não. É mais um um platô, como se fosse uma uma montanha sem curva, uma mesa.